E lembrando pessoal, todo vídeo aqui no canal tem um sorteio dessa linda Glock Funha, são dois sorteios por vídeo, ela vale mais ou menos aí de 6 a 7 reais e pra participar é só deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar um comentário aí embaixo com o seu trade link e o porquê você merece ganhar essa Glock Funha, cara. Então é isso, bora pro vídeo, boa sorte. Só lembrando vocês onde o vídeo aí, código amigo tá ativo, 35% de bônus no depósito, cara, ou seja, se você postar aí 10 dólares você ganha 13,50, qualquer valor que você postar você ganha 35% a mais, achou pouco? Coloca CSGONET no link você ganha 15% a mais de bônus, ou seja, 50% no total, cara, se você postar aí 10 dólares você ganha 15, depostou 1 dólar você ganha 1,50, depostou 1.000 dólares você ganha 1.500, então 50% do valor depostado. E ainda achou pouco? Ainda faz o formulário aí na descrição e escolha um brinde, cara, assim, você deposita aí e eu te dou um brinde, beleza, ilimitado, pode depositar quantas vezes quiser e fazer quantos formulários quiser aí, beleza? E, mano, se você escolhe o brinde, o valor tá aqui, você deposita, por exemplo, 20 dólares, você ganha uma skin de 25 reais minha e você faz o formulário e escolhe qual skin você quer. É isso, bora pro vídeo, boa sorte a todos e já comece profitando aí, utilizando o código amigo. O que é isso? Eu aposto que você está cansado de comprar skins de 10 reais e de perder dinheiro em caixas da Valve, tentando ganhar algo melhor. Por isso eu te apresento o csgo.net, o melhor site do mundo para abrir caixas de CSGO. Nele você tem a chance de profitar e conquistar aquela skin que você sempre sonhou. Tá esperando o quê? Utilize o cupom amigo para obter 35% de bônus no seu depósito e preencha o formulário aqui embaixo para escolher um brinde de 6 a 30 reais, dependendo do valor do seu depósito. Duvido que você vai deixar essa oportunidade passar. Corre lá agora e usa o cupom amigo. Link na descrição. Boa sorte. Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindo a mais vídeo, guys. Estou hoje em mais um dia no csgo.net. Estou com o Selim, dá um oi Selim. Fala aí galera, beleza? E é o seguinte, guys. O Selim vai dar a caixa de 30 dólares e ele vai ter que fazer a gente profitar. Nosso Selim, 30 dólares é seu, dá a caixa aí. Beleza. Ali é duas Covid. Duas Covid, beleza. Lembrando até 4 caixas no máximo, tá? Uhum. Ó, o vosso Covid começou mais ou menos 3 dólares. Pagou. Começou no Profit. Vamos lá, deixa eu ver. Abre uma do Pedrinho. Uma do Pedrinho. Bora lá. Pedrinho é God, hein? Pedrinho é God. Fazinho Odd Fire. Ué, quase vim a csg mais cara do mundo. McIndustry de 9,17. God. Profit. 22 dólares. Vamos lá. Olha cara, esse sortudo. Ah, tá vendo a Best Place. Ah... Abre essa... A Nokei, ó. Nokei. Quantas? Abre 3. 3 Nokei, daí, então. Imperatriz. God. God. 38 dólares. 42 dólares. 11 dólares. 11 dólares. 11 dólares. Então vou um pouquinho mais alto. Abre... Desce, 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 desce. Já estamos no Profit. Desce, pode descer. Desce, não tem. A Spirit. Spirit. Beleza. Guys, e o Selin devolveu a calma. Pra quem não sabe, eu sempre dou calma pros inscritos. Abre caixa e tal lá no Discord. Eu não gravo porque as vezes o inscrito não quer que grave e tal. E mano, ontem eu dei a calma pro Selin, ele ganhou Imperatriz, né Selin? Na Boom Boom Case. É verdade. Hoje ele devolveu Imperatriz. Um, dois dolinhos, abre... Deixa eu... Abre a Echo aí, ó. Echo Force. Então pessoal, começamos com 30 e estamos com 66. Só que o Selin tem um grande problema que ele não gosta de tirar Profit. E aí Selin, você vai querer vender tudo ou vai querer parar? Vamos fazer o seguinte. Vende tudo, deixa só Imperatriz aí. Tá vendo, guys? Ele vai vender 30 dólares de Profit. O Selin é desse jeito, cara. É por isso que muitas vezes ele ripa. Ele profita e ripa depois. Porém, quando eu tiro também é um... É, mas não seja um Selin da vida. 28 dólares, Selin. Vamos lá. Só Imperatriz tá pagando, entendeu? Mas 30 dólares é muito dinheiro pra arriscar. É, desce aí, desce aí. Abre é Isamoy, ó. 3. 3 Isamu. Isamu pode vir a Code Red, a Funjector, a Pariserpe. Já pensou? Pariserpe a gente também, né? Code Red, Code Red... Profit. Profit. Ó, Dodos. Profit, 17 dólares. Code, tem 18. Desce aí. Tem 18. Abre a Like ali, ó. 4. 4 Liker. Arriscado. Bora lá. Eu já peguei essa Falcon e essa... O Urban. Eu já peguei essa Doppler também. Já peguei acho que todas as facas dessa caixa. Tem um inscrito que ganhou essa Falcon aqui, mano. Muito cagado, velho. É, deu ruim. Essa caixa aqui não é tão, tão, tão... Tá, 7 dólares. Volta lá, volta lá. Tá. Eu peguei o Bumum Case uma vez. Uma vez o Bumum Case. Luvinha? Eu lembro do escrito o Luca... Ele ganhou essa luva aqui... Numa semana e depois foi lá e depositou e ripou. Cara, o cara ganhou uma luva e depositou de novo a luva. Pode. Nossa, veio nova de fábrica Star Trek. Vamos lá. 3 dollinha. Aham. Abri uma... Deixa eu ver... Abri duas... Não pode abrir eco-eco. A eco-face lá. Abri duas. Eco-force duas. Dá pra abrir três. Deixa eu dar três. Deixa eu dar três. MP9 aqui é 27 doll. Blaze. Big Iron. Tem bastante skin cara aqui. MP9 é 10. Tá, veio cocô só. É, deu. Pagou. Pagou. 46 centavos. Alguma menina? Deixa eu ver... Asmob. Tem também essa daqui. Tem CT, tem TR. Abri a CT. A CT. Uma CT. Já pensou uma que eu conforme? Já ganhamos, hein, guys. Que acompanhava a live na... Que isso, né? Duro não. É que eu conforme já ganhei várias vezes. Principalmente na minha conta secundária. Sempre pagou. Mais uma? Mais uma. Pagou. Quanto centavos esses skinzinhos ruins aí? Minha tiga, né? Tá muito difícil. Deixa eu hidratar aqui, guys. Para, 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 para. Para não. Passa. Meu Deus. Macuma invertida. Fiz macuma invertida, cara. Aí dá uma miringue. Qual a miringue? Deixa eu ver. Esse move não tem? Tem hiperminingue e tem... Leonor. Sirex. 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 Cadê a Sirex? Será que eu acho que é a menos aberta, tá ligado? Eu confio, não. Porque todo mundo acha que é barato esses skins. Esses skins são um cara pra caramba essa... Essa Sirex e essa escada aqui. Deu ruim. Beleza, manos. Agora você começou com 30 e tem 81 inventário. Você vai parar ou vai querer vender e continuar? Parou, parou. Parou? Mas você vai ficar com tudo que tem aqui? Vai fazer contrato com alguma coisa? Deixa eu ver. Faz contrato com o IDAzinho baratinho. Até um dólar ou até quantos? Bota essa... A MAC, a IP9, a Famas. Essas baratinhas, hein? Pronto. O resto deixa, né? O resto você deixa. Certo. Então, guys. Deixa eu dar uma pausa aqui, guys. Porque... Ó, God. Deixa eu dar uma pausa aqui porque eu tô me ligando, guys. Um minutinho. Então, guys. Voltamos. Deu bom esse último contrato aqui, cara. Então, as caldas do Selin deu bom hoje, cara. Com 30 dólares, Selin fez aí no 88. God, Selin? God. God demais. God, God, God. Então é isso, guys. Quem gostou do vídeo, deixa o like. Se inscreva. Se inscreve God, Selin aí no chat aí. E aquilo, manos, é... Poder postar o Tires, o Amigo 34 aí. Bem nice, mano. O cara ganhou uma Edifier aqui na caixa do Pedrinho, ó. 31 dó. Então é isso. Quem gostou, deixa o vídeo, deixa o like. Se inscreva. Até a próxima. E fui. Um abraço a todos. Tamo junto. Dá um tchau aí, Selin. Valeu, galerinha. Tamo junto. Um abraço.